Subscreva, mothafucka! No YouTube é feio. Momentos engraçados do Rico Fazeres. Ok? Vamos lá trocar isto, para aqui, coisa e tal. É top, Jonas? É maravilhoso, maravilhoso. Isto, isto vai ser gerente. Toma lá, vamos buscar o primeiro, melhor! Eu acho que já vi isto, não? Não, não vi. É muito recente. Chupa, chupa, chupa! Estava lá o primeiro, meu! Caralho! O gajo sofre! Estava a perder 2-0, ele estava a sofrer. Ele estava a sofrer. Com ganas, com raiva. 2-0 aos 20 minutos. Ah, 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 ah! I'm the f**king gags on the wall. On the f**king GTA, I rub some stars. Eu não sou nada bom é que me tornei no rap. So good and bad if f**king zoom o erro. Está sempre na dele. Pá, em termos de fashion sense é que temos que questionar esta camisa. Estas camisas agora voltaram a estar na moda? Porra, mano! Em termos de fashion sense é que eu acho que o Rickzão estava completamente ao lado. Ok? Mas é que... Nébrio, f**da-se! Não, é que o Zé deixou-lhe uma casca de banana, será que eu caio? Ah! Em todos os jogos casca de banana é para caís no chão, Rick. Deixou-te ser maluco. F**da-se, meu Sopranos! Eu não tenho vida para isto, mano. Liote! Boas de f**! Quando é que fazes Rocket League no canal? Força-me nisso! É zóca! Pinguim! F**da-se, mano! Liote! Isso vai para o Rickfazeres, para o Zé da One. Sério? Caralho! Rocket League nem sei para quem é que vais. Ah, mas estás muito nervoso! Bora! Bora, miudo! Bora, miudo! Vai sair já a primeira pipoca! Gunga! Gunga! Oh my god! Mete! Mete! Oh my god! Já começamos bem! Ai, vai! Gunga! 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 P***, você é bem maluco! Ai, vai! Gunga! Gunga! Grinch! Não é grinch, p***! Tu vês que isto é para um público muito mais jovem do que tu, pá! Esta é só brincadeira e o caralho e palhaçada, pá! E tu vês mesmo que ele está a curtir, estás a ver? Não está a fazer esforço nenhum para estar ali com a cena dele! O que é? Oh, meu Deus! Ela já vai dar o gueto para cá? Stop! Stop da carra! Olha, com o caralho! Zés, queres prender os homens? Diz, que eu ajudo! P***! Só b***! Olha, com o caralho! Eu vou afetar de bêbado, mano! Eu vou afetar bêbado, mano! Camisas de flanela! Aquilo não é uma camisa de flanela! Aquilo acho que é uma camisa normal, só com aqueles quadrados! Isto é mentira, meu! É mentira, Zés! Como é que é possível, meu? Isto aqui eu dou releito, meu! Porque o FIFA dá muita trigger! Olha! Sopranos! O FIFA dá muita trigger! P***! Quando jogava a FIFA, na net, tipo, o fute e o caralho! P***! Estava com cada trigger! Margarida! Eu vou jogar FIFA! Diz! Eu vou jogar FIFA! Berrava ou não berrava sozinho? Eu, tipo, vocês não têm noção, mano! Eu, tipo, eu tenho um comando para o computador que é igual ao da Xbox! É, tipo, igual ao Xbox, só que é para o PC! É uma versão diferente que é para ligares ao PC! Eu tenho esse comando porque um comando que eu comprei de, tipo, 10€ durou, tipo, uma semana e meia! E estava a aprender a jogar, estava mesmo no início! Portanto, é aquela altura em que tu não partes comando, certo? Não, não partes! F***! 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 Aquela merda era só rir, chaval! Era mesmo irritante! O meu era o FIFA 15, acho eu! Era o 15, não era, amor? Era o 15! Não me lembro! Era o 14! F***! 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 Oh my god! Esquece quando tu viste! Já estou a dar a fuga! Como vais te aguentar cara? Esquece, esquece, esquece! Uhuhh! Está a morrer de ataque cardíaco este cara! Ah, agora controla ai! Pede-se! Ah, já tenho aqui um comigo! Oh maluco, puxaram de frente! Querem ser a tropados ou o quê? O que de jogo é este? Oh e agora, agora é a subir! Ei, sai um das estradas! Zez, ainda vai ficar algum debaixo da roda Zez, olha aí maluco! Já tinha visto os vídeos do gajo a jogar esta merda. Já tinha visto. O FM também dá raise, uma beca. Mas como é que isto funciona? Um gajo não percebe um caralho desta merda, não é? Está aqui a distância do gajo para os outros e não sei o quê, não é? Isto deve ter a setamina e o caralho. Isto deve ser um bocado boring. Really, nigga? Fudeu. Isto te faz muito lembrar as cenas do Herman José. Estão a ver aquele... Eu gosto bem do Herman. E tipo, o Herman tem muito aquele humor infantil. Mesmo bem infantil. Faz-me bem lembrar algumas coisas do Herman José às vezes, pá. O gajo às vezes até fica parecido. Pro Cycling Manager. Não me interessa. Ok? Onde? Opa! Uma coisa, meu. Esqueci-me de dizer. Adonation de 10 erros por sequer seus dizer. Decidi estar mais com o bit-mato ao CS. E aos vídeos simples CSGO. Três manitas a jogar umas poucas horas, à capa e a subir. Espera-me nessas demos. Prepara a vara, professor e um abração. Mano? Estás à capa. São jogos mais do que Inferno, Cash, Mirage e Dash 2. Tchau! Tchau!